E antes de terminar esta Hora Record, mostro-lhe a primeira página do Record desta sexta-feira, a Machete vai para Sporting e para Teo Gutiérrez. Gutiérrez decide hoje avançado colombiano do River Plate. É o grande objetivo do Sporting, mas o Sporting recusa prolongar as negociações por muito mais tempo. Portanto, a questão do negócio do Gutiérrez é para decidir esta sexta-feira para o reforço do ataque dos Leões. Os Leões que oferecem 3 milhões de euros por 100% do passe e não demitem subir a parada. É a última oferta do Sporting por Teo Gutiérrez. River Plate precisa de libertar uma vaga de estrangeiro até ao final do dia. E é com esta premissa que o Sporting pretende negociar e tentar forçar os argentinos a vender Teo Gutiérrez. Ainda no Sporting, como vimos nesta Hora Record, a lesão de Everton acelera o processo de Douglas, que fez a central do Dinamo de Moscou e também a história dos 7 sub-21, que abdicam de uma semana de férias para se apresentarem mais cedo às ordens de Jorge Jesus. Isto, quanto a Sporting, quanto a Benfica, não pode perder a primeira amostra da entrevista do Rui Vitória, uma entrevista de 8 páginas que sairá no Record deste sábado, ora, no Record desta sexta-feira. Mostramos-lhe um pouco da entrevista do Rui Vitória, com o Rui Vitória dizer que está agradado, com o Cartucela e Tarapos, fortes marroquinos do Benfica para esta temporada. Ainda no Benfica, Cavaleiro do Mónaco rende 15 milhões de euros, uma notícia que já tínhamos avançado nesta Hora Record. E a Hora Record fez as contas e percebeu que os jovens da formação do Benfica já renderam 75 milhões de euros aos cofres encarnados. Uma história que pode ler em detalhe, então, no Record desta sexta-feira. Destaque também, como não podia deixar de ser para a aquisição de Casilhas, está em risco. Como lhe demos conta, o acordo de rescisão com o Real Madrid e o jogador entrou em ruptura. E então, Casilhas está em risco de não vir para o Dragão. Destaque também para Maxi Pereira, que é esperado no estágio. Começa amanhã na Holanda.